Olá amigos em todo o Brasil, eu sou a Edla Lula e a partir de agora você acompanha o Brasil em Pauta, um programa produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto Viana. Bom dia, secretário. Tudo bem? Bem-vindo ao Brasil em Pauta. Obrigado. O processo de universalização do cartão de pagamentos da Defesa Civil e as ações de reestruturação e modernização do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais são alguns dos assuntos do programa de hoje, que traz também temas que certamente serão trazidos por âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil. E nós já estamos lá em Fortaleza, no Ceará, com o Nilton Salles da Rádio Verdes Mares. Bom dia, Nilton. Tudo bem? Bom dia, jornalista Edla Lula. Bom dia. Bom dia, seu secretário Humberto Viana Filho. Bom dia. Secretário, a gente queria saber quando é que esse cartão estará disponível para os munícipes brasileiros. Eu aproveitaria a pergunta do Nilton Salles e pediria para o senhor explicar um pouco mais como é que funciona o cartão, já que ele foi universalizado recentemente, no dia 31. Muito bem. A pergunta é muito oportuna, em razão do trabalho que a gente desenvolve hoje no Ministério da Integração, mas especificamente na Secretaria Nacional de Defesa Civil, para tornar mais célere e tornar mais transparente o uso do cartão. Os recursos disponíveis na Secretaria Nacional de Defesa Civil para socorro e assistência às populações que normalmente são atingidas por recorrências de eventos climáticos. Respondendo mais diretamente, eu diria a você que o cartão já está disponível. Ele foi testado desde o ano passado, fizemos um piloto. A ideia surgiu do ponto de partida que nós precisávamos ter um procedimento para tornar o recurso mais rápido chegar aos municípios atingidos. Essa era uma queixa antiga, o processo é lento, a burocracia é uma coisa a ser vencida. Então, esse foi um ponto de partida. E o segundo ponto de partida foi que tivesse transparência, ou seja, a garantia da boa aplicação do recurso público. Em cima desse contexto, nós reunimos o Banco do Brasil, a Controladoria Geral da União e o Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, para que nós pudéssemos construir um formato que resolvesse essas pendências. Isso foi construído ao longo de seis meses. Foi necessário realmente muitas reuniões de ordem técnica para que nós pudéssemos trabalhar e ter a garantia de que o procedimento traria os resultados que nós estávamos esperando. Então, nessa ótica, nós desenvolvemos o procedimento com os três parceiros e fizemos um piloto em 25 municípios brasileiros. Escolhemos os estados que têm maior recorrência de desastre natural e fizemos esse piloto para ver como aquilo iria funcionar e, naturalmente, em cima do piloto, se faziam as correções e os ajustes necessários. Foi feito o piloto e foi necessário corrigir o procedimento. Isso foi feito novamente. Nós tivemos aí, no final do ano passado, alguns acontecimentos na região sul, mais especificamente no estado de Santa Catarina, onde nós já passamos, saímos do piloto para a execução, para a prática. Como é que funciona isso? O município que decreta situação de emergência ou estado de calamidade, isso é uma responsabilidade do prefeito ou do governador. Ele, decretando, esse decreto vem para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, onde nós fazemos o reconhecimento desse decreto. Após o reconhecimento, ele, naturalmente, vai fazer uma solicitação de recursos para reparar, para atender aquelas ações iniciais do procedimento logo após a chuva. É natural que haja um custo, haja um dispêndio, um gasto do recurso do município com água, com colchões, com cobertor, com combustível, desobstrução de vias. Mas, esses recursos iniciais, nós precisamos fazer chegar rápido. Então, o município decretou situação de emergência ou estado de calamidade. Nós fazemos o reconhecimento do decreto e aí há um procedimento de abertura de uma conta bancária específica no município para receber os recursos de defesa civil. Isso é muito importante que a gente aqui aproveite o espaço que nós estamos tendo aqui para dizer que é necessário o papel do prefeito de abrir uma conta corrente específica para a defesa civil e um CNPJ. Esse é o procedimento mínimo que se exige hoje. E isso pode ser feito, se tiver disponibilidade de pessoas para tratar isso aí, com 48 horas se abre uma conta, com 48 horas se retira um CNPJ. Naturalmente, nós estamos raciocinando com a possibilidade do município já ter sua defesa civil constituída. Obedecido esses procedimentos, o recurso poderá estar disponibilizado em 72 horas. Esse procedimento, para vocês terem uma ideia da comparação com o modelo anterior, cartão de pagamento de defesa civil é uma coisa nova no Brasil, que durava em média de 15 a 20 dias para o recurso chegar. Hoje nós podemos fazer esse recurso chegar em até 72 horas. E a prestação de contas, sempre uma grande dificuldade com os órgãos de controle. Os municípios têm dificuldade em fazer a prestação de contas, mas com o cartão de pagamento de defesa civil, aquilo é praticamente online. Você, na hora que passa, o gestor que foi designado pelo prefeito para ser o gestor da conta, na hora que ele passa o cartão ali, tem a data, tem o valor da compra, tem o que ele comprou, o estabelecimento que ele procurou, ou seja, as informações que dão a segurança para a gente ter transparência e a garantia da boa aplicação do recurso público. Muito bem. Newton Salles, mais alguma pergunta para o secretário? Só agradecer e dizer que a gente aqui está à disposição para a próxima. Eu gostaria de ficar um pouco mais nessa questão do cartão. O senhor encerrou a sua fala anterior citando a questão da transparência. A gente teme, e quando a gente vê a notícia de um cartão que vai dar liberdade para o gestor sacar o dinheiro, provavelmente as pessoas pensam em corrupção, em desvio, há total segurança de que esse tipo de ocorrência não vai acontecer? Há, em razão de que no momento que o gestor que foi autorizado pelo prefeito ou pelo governador a fazer uso do recurso, ele está identificado em todos os sentidos que os órgãos de controle precisam. Os dados referentes ao valor da compra, ao que ele comprou, a data, o estabelecimento que ele comprou. Portanto, esses são os elementos básicos, fundamentais, que nós necessitamos para ter transparência na boa aplicação dos recursos. Então, quanto a isso, nós temos hoje essa garantia e essa tranquilidade. Eu acho que é importante a gente aproveitar ainda na pergunta para acrescentar que o cartão de pagamento de defesa civil, ele não autoriza saque em espécie. Isso também é muito importante, não há acesso... É um cartão de débito só, né? É um cartão de débito, é um cartão de pagamento de defesa civil, mas não há acesso ao recurso em espécie. Você só pode ir a um estabelecimento e adquirir os materiais que estão envolvidos nessa etapa do processo. Está muito bem. Vamos a Recife, Pernambuco, falar com a Hélida Regis, da Rádio Boas Novas 580 AM, Rede Brasil. Olá, Hélida, tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia, secretário. Secretário, Pernambuco recebe até hoje um seminário internacional discutindo o tema Desastres Naturais. Gostaria que o senhor falasse da principal experiência que está sendo extraída desse encontro aqui no Recife. Ah, pois não. Eu tive o prazer de participar aí da abertura, na segunda-feira à noite, e fiz uma apresentação sobre a política nacional de defesa civil ontem à tarde. Olha, eu entendo que a pauta, o tema defesa civil, ele nunca foi muito bem pautado no Brasil. Isso é histórico. Eu faço defesa civil há mais de 30 anos no Brasil e tive a oportunidade de trabalhar em municípios e estados e aqui no governo federal. E eu lhe afirmo com muita tranquilidade que o principal ensinamento que a gente tira de um evento como esse é ter colocado o tema defesa civil na pauta de prefeitos, governadores e do próprio governo federal. Então, quando nós passamos a discutir o tema da forma como ele vem sendo debatido no Brasil, isso reforça necessariamente a capacidade da defesa civil de se articular no país, de falar uma mesma linguagem, aprender com os conhecimentos de outros colegas de outros países e afirmo também que há boas experiências no Brasil. É um engano se pensar que a defesa civil no Brasil não produziu inteligência nem conhecimento suficiente. Tem produção de conhecimento, tem inteligência, tem expertise no assunto, tanto é que nós fomos convidados para fóruns internacionais para demonstrar a forma como o Brasil também procede em desastres naturais, eventos climáticos extremos. Portanto, a experiência que está sendo desenvolvida em Pernambuco é muito boa. Eles, inclusive, trouxeram os dois principais protagonistas da recuperação do Japão. Estive conversando com eles, naturalmente, com um bom tradutor, mas eles trouxeram um modelo e uma ideia de que uma coisa que chamou a atenção no Japão foi a rápida recuperação das estradas. Nós vimos isso, foi muito explorado pela mídia. E aí, por que é que aquilo acontece? Eles têm um modelo de contratação que é preparado e exclusivamente elaborado para os eventos extremos. Ou seja, na hora que tem um desastre, lá no caso foi um terremoto de magnitude muito alta, seguido de outros eventos, e eles têm um procedimento legal, burocrático, que de imediato é acionado a recuperação. Não é necessário ir buscar o recurso, não é necessário elaborar o projeto, aquilo já existe de forma pronta. É só apertar um botão. Hélida, mais algumas perguntas? Sim, falando ainda sobre o cartão de pagamento da Defesa Civil, como a população pode acompanhar as formas de gasto desses cartões por parte de seus gestores? Acesso ao portal da Defesa Civil e da própria Controladoria Geral da União. A gente tem o portal da transparência nosso, que pode ser acessado por qualquer pessoa. podemos estar ali com todas as informações atualizadas e, certamente, as pessoas vão conferir o seu município. É importante a participação da cidadania, ele mesmo fiscalizar os gastos. Vamos agora, então. Obrigada, Hélida, a sua participação aqui no Brasil em Pauta. Vamos a João Pessoa, na Paraíba, falar com a rádio Arapuã FM. Washington Luiz, olá, bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos. Meu senhor, professor, secretário nacional da Defesa, civil, ministério da integração. Secretário, eu queria saber, já que a Paraíba, graças a Deus, é um estado que tem o privilégio de não ver, que já tem até de certo algumas chuvas e áreas silícidas, que partem aqui da capital paraibana, em alguns municípios do estado. Às vezes, dependendo das chuvas, dependendo das ocorrentes climáticas, a gente, às vezes, é prejudicado, mas, dentro de alguns, algumas ações, seja, a gente tem o sentimento aqui do estado da Paraíba. Eu queria saber o que é que o senhor tem, o que é que o nosso modelo, se a Paraíba for disponibilizar, através da Secretaria, nessas questões, bem como a utilização desse cadão, que é com o secretário, que existe um cadastro, como é, como funciona essa sistemática aqui do estado da Paraíba. Eu queria que o senhor pudesse fazer um breve relato das ações, dos projetos que a Secretaria tem com o estado em termos do assunto em falta que agora está sendo desenvolvido pelo senhor. Meu suprimento e parabéns pela participação e a ação também do governo federal em proporcionar e dar mais condição para que as pessoas, a cada dia, a cada instante, a gente possa desenvolver um trabalho melhor, principalmente no combate à segurança, à criminalidade, e bem como também os desafios naturais que não são diferentes e a obrigada que nós estejamos sempre unidos com um objetivo e proporcionar dias melhores para a nossa população. Meu suprimento e fica aqui o abraço que vai no sistema laboratório de comunicação. Eu queria cumprimentar você, a todos os ouvintes de João Pessoa e do estado da Paraíba. O governador da Paraíba tem vindo de forma regular ao Ministério da Integração, tem feito reuniões com o ministro Fernando Bezerra Coelho, tem feito reuniões comigo também na Secretaria Nacional. Eu estive na Paraíba durante o ano passado por três vezes durante aquela fase mais aguda das chuvas e desenvolvemos alguns projetos, alguns projetos inclusive de construção, de recuperação de casas. É a operação e a construção que o estado da Paraíba está desenvolvendo. Já foi disponibilizado na hora de 25 milhões para o estado da Paraíba em razão dos eventos climáticos que ocorrem na região Nordeste numa época própria. Portanto, o governo da Paraíba tem trabalhado muito integradamente com a Defesa Civil Nacional, tem uma boa equipe na área da Defesa Civil do Estado e eu tenho recebido relatos quase que semanais sobre o andamento e o acompanhamento das obras no estado da Paraíba. Com relação ao uso do cartão para a Paraíba, é universal. O mesmo procedimento que nós adotamos para qualquer estado vai servir também para o resto do país e já está disponibilizado. O que eu acho que nós devemos sempre aproveitar o espaço de mídia para divulgar é que é fundamental, é importante que os prefeitos compreendam que eles precisam se cadastrar, senão esse recurso não tem como chegar lá na ponta. E o cadastro é muito simples, ele tem que ter sua Defesa Civil estruturada, ele abre a conta corrente específica para a Defesa Civil e um CNPJ próprio também. Isso é coisa muito simples, nós praticamente abolimos 80% da burocracia que se tinha antes para fazer o recurso chegar às áreas mais necessitadas. Portanto, é um prazer muito grande estar conversando com você, Oston, em razão de que nós fizemos um bom trabalho aí na Paraíba e vamos continuar fazendo esse tipo de trabalho. Oston, mais alguma pergunta? Não. Oston, já foi. Obrigada por sua participação. Oston, o Washington Luiz, da rádio Arapuã FM, em João Pessoa, Paraíba. Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta pela TV NBR, a TV do Governo Federal, e pela Rede Nacional de Rádio, o nosso satélite, mesmo canal da Voz do Brasil. Hoje estamos conversando com o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, e agora vamos a Tubarão Santa Catarina com o Eduardo Ventura, da rádio Santa Catarina. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Edva. É um prazer estar participando. Bom dia também ao secretário nacional, Humberto Viana. Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta. Humberto, em Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo já criou a Secretaria de Defesa Civil, que é comandada pelo doutor Geraldo Autol, ser senador. E nas secretárias regionais, recentemente, ele criou também as coordenações de Defesa Civil, no total de 20. Como o senhor avalia essa ação em nossos estados, e de repente poder ser implantada em outros estados do país? A avaliação é muito boa. Nós precisamos aproveitar o momento da pauta que foi criada pelo governo federal para tratar o tema da defesa civil e ampliar os esforços nos estados e municípios. O estado de Santa Catarina deu um belo exemplo no momento em que criou uma secretaria estadual. O atual secretário, doutor Geraldo Autol, é uma pessoa muito querida por nós, tem um contato permanente com a defesa civil nacional, está muito imbuído em desenvolver os trabalhos. E acrescento que as regionais, as 20 regionais, é um avanço. Alguns estados já praticam isso, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, Minas Gerais, o estado de Pernambuco está desenvolvendo as suas regionais também, mas o estado de Santa Catarina implantou. Então, nós vemos isso de uma maneira muito boa, muito positiva. Você amplia o raio, a atuação, o número de pessoas envolvidas e certamente isso trará os resultados de respostas, de controle, de avaliação, de poder acompanhar mais de perto o que está acontecendo no estado. Santa Catarina, Eduardo, tem uma particularidade. É o estado onde tem mais recorrência de eventos climáticos extremos durante o ano. Hoje, a gente tem um cuidado muito grande com a região sul, particularmente o estado de Santa Catarina, em razão de que lá não precisa estar nem no inverno, nem no verão. Sempre está ocorrendo... A qualquer momento mesmo. A qualquer momento. Então, a iniciativa de criar uma secretaria de estado e de ampliar 20 regionais de defesa civil é seguramente uma forma de fazer com que todos compreendam que há um investimento, há um cuidado e há uma atenção muito grande com a proteção das pessoas. Defesa civil é cuidar da vida das pessoas. É isso que nós fazemos o ano inteiro no Brasil, é isso que os municípios fazem em seus locais e os governadores também. Eduardo Ventura, mais alguma pergunta? Sim, teria sim. E o que a Secretaria Nacional pode fazer para colaborar, para estruturar melhor essa Secretaria Civil e também os municípios? Nós já estamos colaborando de forma bastante significativa. Houve, durante pelo menos os últimos 12 meses, descentralização de recursos orçamentários para o estado de Santa Catarina, certamente em razão dos eventos que ocorreram lá, mas acima de 100 milhões, já foi descentralizado, cursos de capacitação, cursos realizados em cima à distância, também pela Defesa Civil Nacional para o estado de Santa Catarina. Hoje nós temos instalado lá o grupo de controle e operação do governo federal, que vai acompanhar conjuntamente e integradamente com o governo do estado todo o período chuvoso que virá pela frente. Portanto, o governo federal tem colaborado de forma muito significativa com todos os estados brasileiros, mas, particularmente, o estado de Santa Catarina tem sido bem aquinhonado. Obrigada, então, Eduardo Ventura, por sua participação ao vivo aqui no Brasil em Pauta. Hoje estamos conversando com o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto Viana, que agora conversa com o José Mauro, da rádio Três Rios AM, em Três Rios, Rio de Janeiro. Tudo bem, Zé? Bom dia, Edila. Bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia, Zé Mauro. Abriu uma exceção para o município de Sapucaia, aqui no Rio de Janeiro, na utilização do cartão de pagamento da Defesa Civil, por ser um município pequeno e a tragédia grande. Qual foi o montante liberado e se a verba já foi sacada? É, nós vamos explicar isso de uma forma muito segura. Nós percebemos que alguns municípios, no momento da crise, Zé Mauro, a dificuldade para que ele possa tomar as providências de criar um CNPJ, de abrir uma conta bancária, ela é maior, em razão da própria dificuldade do município em sua estrutura. Então, nesses casos extremos, o ministro Fernando Bezerra Coelho autorizou que nós mantivéssemos contato com o Banco do Brasil e com a controladoria para que nós adotássemos, em algumas exceções, o modelo anterior. E isso foi feito para o município de Sapucaia. Eu estive lá no momento da crise, acompanhei os trabalhos da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, do outro lado do Rio tem o município de Além Paraíba, que também estava com problema no Estado de Minas. E foi adotado o modelo anterior para que a gente pudesse descentralizar de forma mais rápida os recursos para socorrer a população. Isso foi feito, o prefeito veio aqui, recebeu também o cartão, ele recebeu das mãos do ministro aqui em Brasília, e nós ficamos muito felizes em poder ter atendido, mesmo que não tenha sido no modelo do cartão. Mas fizemos isso para que a população fosse atendida com a maior brevidade e pudesse minimizar a dor e o sofrimento de todos lá na cidade. Mais alguma pergunta, José Mauro? Para que a população saiba o montante, o senhor poderia informar? Ah, claro. Nós fizemos a descentralização em razão da própria solicitação do prefeito, na hora de R$ 500 mil, que era para atender aquelas aquisições de cesta básica, de colchões, de cobertor, de combustível, de contratação de tratores para desobstrução de vias. Isso não significa, José Mauro, é importante a gente aproveitar que esse montante se encerra por aí. Por exemplo, ele vai precisar lá de fazer casas, reconstruir casas e o governo federal vai estar aberto para ajudá-lo. Agora, é outro procedimento, não é recurso referente a socorro e assistência humanitária. São recursos referentes à reconstrução. Isso precisa ser feito através de convênio. Mas nós já conversamos com o prefeito, já colocamos à disposição dele a Defesa Civil Nacional para que ele possa mandar os técnicos para cá e nós montarmos o processo para que ele seja atendido no segundo momento. Isso é assim em todo o país. O primeiro momento é a verba, é o orçamento para assistência e socorro, a atenção às pessoas que estão atingidas no momento e no segundo momento se cuida de recuperação, de reabilitação de cenários atingidos. Obrigada, viu, José Mauro, da Rádio 3 Rios AM, em 3 Rios, no Rio de Janeiro, por sua participação aqui no programa Brasil em Pauta. E se você quer ouvir novamente esse programa ou mesmo ler a transcrição, o áudio e a transcrição vão estar disponíveis ainda hoje, pela manhã, no site da EBC Serviços, na internet, o endereço é www.ebccervicos.com.br. Nós vamos agora a Belo Horizonte, secretário. Pois não? Edla, eu queria fazer só uma correção. Tá. O valor descentralizado para a Sapucaia foi de 150 mil reais. Como eu trabalho com 5 mil municípios no país, para gravar todos aqui, o José Mauro me fez a pergunta e era o número que eu tinha na cabeça, mas eu estou fazendo aqui a correção. O valor solicitado foi de 150 mil reais para aqueles atendimentos iniciais e isso foi autorizado. Muito bem. Feito o esclarecimento, hein, Zé Mauro? Vamos a Belo Horizonte, Rádio Band News FM. Quem pergunta é o Bernardo Miranda. Bom dia, Bernardo. Tudo bem? Bom dia, Edla. Bom dia, secretário Humberto Viana. Aqui em Minas, secretário, alguns municípios que receberam cartão reclamaram justamente desse processo que era um pouco demorado, que a liberação direta às vezes era até mais ágil, já que esse processo justamente da entrega do cartão não era tão rápido e os municípios tinham aí que conseguiram o CNPJ, como o senhor informou aí que aconteceu em Sapucaí e também em Além Paraíba. Está sendo trabalhada alguma melhora para que esse processo de entrega do cartão seja um pouco mais rápido, para que seja, essa entrega possa ser feita por meio do cartão de forma ágil também para não ser feita do modelo tradicional e como é que vai ser esse controle dos gastos, secretário? Ok, Bernardo. Sua pergunta é muito boa porque a gente vai aproveitando para dar os esclarecimentos que ainda pairam em dúvidas com alguns municípios. O procedimento do cartão depois de quase seis meses de trabalho foi entendido como um procedimento seguro para que nós pudéssemos ter dois aspectos fundamentais que eu já citei anteriormente. Primeiro, a celeridade na disponibilização do recurso e o outro, a transparência, ou seja, o cuidado com a boa aplicação do recurso público, a boa aplicação desse recurso. O que é que ocorreu aí em Minas Gerais que eu estive acompanhando, estive aí em Minas Gerais por duas ou três vezes no momento também mais agudo das chuvas e é uma mudança de paradigma, Bernardo. Como nós viemos acostumados a fazer isso historicamente por mais de 15 anos no modelo em que o prefeito solicitava o recurso era disponibilizado mas não tinha nenhuma garantia de sua aplicação, da sua boa aplicação e também não tinha a garantia da velocidade na descentralização, há uma reação natural. O que, na verdade, Bernardo, nós precisamos fazer para todo o país, não é uma exclusividade do Estado de Minas, é para todo o país e eu tenho feito isso todos os dias, o ano todo, é fazer com que essa cultura nova de defesa civil ela seja implantada de forma segura. Ou seja, a reação do prefeito, a reação das autoridades em não fazer, criar um CNPJ, em não querer abrir uma conta bancária, isso não é a melhor forma de procedimento. A melhor forma de procedimento é você simplesmente agora, no período de normalidade da defesa civil, é a época da prevenção, é você já fazer sua conta corrente, abrir sua conta corrente e criar o CNPJ. Se você fizer isso agora, você vai ter validade definitivamente para o resto do período que você tiver no seu mandato, qualquer prefeito, qualquer governador. Então, é só criar o hábito de fazer a conta corrente, de ir no banco, o Banco do Brasil tem agência em todos os municípios do país. Os gerentes das agências bancárias, eles estão procurando os prefeitos para que eles façam, para que eles criem sua conta corrente. Portanto, nós não vemos nenhuma dificuldade nesse procedimento, é uma coisa muito simples, agora é o hábito. Qual era o hábito anterior? Ouvir aqui para Brasília, entrar numa fila imensa, passar o dia explicando nos corredores como foi o desastre, hoje isso tudo foi abolido. Se o prefeito, e isso eu repito, com 48 horas é possível fazer a abertura de uma conta, o Banco do Brasil está pronto lá na ponta. Nós temos conversado com o doutor Paulo Risse, diretor do Banco do Brasil, e ele treinou todas as equipes no Brasil para que eles possam receber os prefeitos lá. Orientados. E o CNPJ, todas as orientações no nosso portal da Defesa Civil, tem vários manuais, o manual para preenchimento do cartão de pagamento da Defesa Civil, está disponibilizado e foi entregue, foi feito capacitação. Portanto, Bernardo, eu lhe afirmo com muita tranquilidade, é a questão da cultura. Nós estamos mudando a cultura antiga por uma cultura nova, muito melhor, mais atualizada, e que trará mais resultado para todos. Obrigada, Bernardo Miranda, da Rádio Band News FM de Belo Horizonte, Minas Gerais, por sua participação aqui no Brasil em pauta. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, vai reapresentar essa entrevista logo mais à tarde ou à noite, e também no domingo, às sete horas da manhã. Vamos agora à Boa Vista, falar com a Rádio Monte Roraima, que pergunta é a Eveline Paixão. Bom dia, Eveline. Olá, Edila, bom dia. Eu também a secretária Humberto Guiana e, é claro, os ouvintes do programa Brasil em pauta. Bom, secretária, gostaria de saber como o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais prepara a população para enfrentar justamente esses problemas decorrentes desses desastres. Por exemplo, existe uma articulação, um diálogo com a sociedade civil, com organizações comunitárias, escolas e outras instituições para que se possa precaver, sobretudo aqui na Amazônia, onde nos últimos anos a gente vem tendo muitos desastres naturais, como inundações, no período de chuvas, grandes inundações, grandes secas e incêndios justamente nesse período das secas que é onde nós estamos vivendo nesse momento agora do verão. Bom dia, Eveline. A pergunta é muito oportuna, né? Nós temos aqui, na verdade, uma oportunidade de divulgar um trabalho que é uma mudança muito grande que está acontecendo. Nós estamos reestruturando a defesa civil nacional por determinação da presidenta Dilma, por determinação do ministro Fernando Bezerra Coelho, mas principalmente porque os técnicos dessa área compreendem que já era o momento de se reestruturar a maneira de trabalhar a defesa civil no Brasil. E sobre o centro nacional, aqui o nosso cenário aqui em Brasília, você me perguntava se a articulação para que a gente possa trabalhar de forma preventiva. Certamente que isso já ocorre, nós vamos dar continuidade ao trabalho iniciado o ano passado de reaproximação da defesa civil nacional com estados e municípios para que a gente possa interagir, trabalhar integradamente. E isso ocorre de várias formas. Nós fizemos simulados em todos os estados que estavam programados para o ano de 2011, vamos dar continuidade a simulados. E para realizar um simulado, o Senado, que é o que a Eveline cita agora, ele precisa estar perfeitamente sintonizado com o órgão de defesa civil local. E isso porque nós trabalhamos num simulado com comunidades que estão em área de risco e que necessariamente precisam de orientação técnica e de um entrosamento muito grande com a defesa civil nacional. Porque o alerta que é emitido aqui de Brasília, ele vai para a defesa civil do estado e para a defesa civil do município, informando que determinada área de risco em determinado município, em determinado estado, atingiu limites que são considerados graves para que a gente possa fazer retirada de populações de área de risco. para isso, nós precisamos estar muito afinados com a comunidade local, ela precisa estar treinada, nós precisamos identificar lideranças comunitárias que possam ajudar o trabalho de retirada das pessoas. Enfim, há um procedimento muito complexo, mas que é feito de forma segura. Hoje, nós temos já mapeado pelo governo federal mais de 56 municípios com área de risco, mapeamento geológico, e vamos atingir aí a meta dos primeiros 250 e até mil municípios para que a gente possa ter essa relação com estados e municípios mais próximos. Obrigada, Eveline Paixão, por sua participação aqui no programa Brasil em Pauta. Vamos agora conversar com o colega Walter Lima, da Rádio Nacional aqui de Brasília, que faz a sua pergunta ao secretário. Bom dia, Walter. Bom dia também para você, muito bom dia ao secretário Humberto Viana. Nossa pergunta está dentro do campo da prevenção, secretário. Eu pergunto ao senhor o que é preciso ser feito para equipar o nosso centro nacional de gerenciamento de riscos e desastres naturais, isso para evitar que todos os anos, diante dos fenômenos da natureza, como principalmente a chuva, esse fenômeno possa ser de alguma forma minimizado diante das tragédias como inundações, desabamentos, soterramentos e também mortes. A impressão que a gente tem é que a nossa estrutura preventiva de defesa civil não consegue fazer esse enfrentamento. Então, eu pergunto mais ainda, em termos de equipamentos, o que há de mais moderno no mundo, nós temos também aqui no nosso gerenciamento de riscos e desastres naturais ou estamos caminhando para essa reestruturação? Mais uma vez, é muito boa a pergunta porque nós temos, é sempre preciso, é necessário repetir em todos os lugares o que está se fazendo para que a gente possa ter uma compreensão segura de todo o procedimento. E o nosso centro aqui em Brasília, ele existe no papel desde 2005. E, de fato, ele começa a atuar efetivamente com tecnologia, com recursos humanos adequados a contar do ano passado. E como foi que isso aconteceu? Nós fizemos alguns estudos com vários técnicos aqui do Brasil, fizemos visitas a alguns centros internacionais fora do Brasil para poder compreender qual era o melhor procedimento de se fazer predição. Predição é justamente o que você abordou de uma maneira muito correta. Já que nós sabemos que em alguns períodos do ano nós vamos ter recorrência de chuvas, de inundações, de deslizamentos, que são as coisas que mais chamam a atenção aqui no Brasil, são os desastres mais comuns, nós pudéssemos nos antecipar com um trabalho de predição. Então, o Senado, o nosso centro de gerenciamento para esse tipo de controle, ele precisava ser equipado. Então, os equipamentos são hoje, o grande salto de qualidade é um hardware que pode fazer toda a junção das informações dos equipamentos que controlam o clima e tempo no país. Então, hoje o governo federal dispõe de vários, em vários ministérios, equipamentos como o Inemete, o IPTEC, enfim, vários órgãos que controlam o próprio Sivan, na Amazônia, têm informações meteorológicas que são importantes. Então, nós estamos funcionando hoje no Brasil com o SEMADEM, que é o centro lá em Cachoeira Paulista do Ministério da Ciência e Tecnologia, que recebe esses dados, transforma esses dados no alerta e repassa para a Defesa Civil Nacional o nosso Senado. Aqui nós fazemos uma análise para emitir um alerta para os estados. Quanto aos equipamentos, o que é que é preciso? Nós estamos hoje instalado no Senzipan, lá no setor policial, uma área de 600 metros quadrados. Você, se tiver oportunidade, Walter, vá visitar. É importante você conhecer o avanço que o governo brasileiro está dando hoje na área da prevenção da defesa civil. E contratamos, estamos em fase de contratação de mais de 50 técnicos, meteorologistas, geólogos, estatísticos, engenheiros. todo esse pessoal está em fase de concurso hoje pela Defesa Civil Nacional para que a gente possa ter, além da tecnologia, além dos equipamentos, comunicação direta com todos os estados e com todos os municípios brasileiros para que a gente possa ver em tempo real o que está acontecendo e com os experts, com as pessoas contratadas, a gente possa fazer uma análise que possa dar uma garantia de que vamos nos antecipar em retirar pessoas de área de risco. Tivemos a semana retrasada uma reunião com o ministro Fernando e a ministra Gleisi capitaneando a reunião, mas sob a presidência da nossa presidenta Dilma e ela nos recomendou que informasse a todos os estados que têm recorrência nos seus períodos específicos que quando fosse emitido um alerta à atitude e à providência dos municípios e dos estados, o alerta sendo alto era de retirar as pessoas de área de risco. Portanto, é um conjunto de ações que envolve vários atores e o governo federal investiu já entre o Semadem e o Senado mais de 30 milhões. Esses investimentos vão continuar porque o projeto é faseado, nós terminamos a primeira fase do projeto em dezembro e a segunda parte está prevista agora para junho, julho desse ano e se encerrará em dezembro. Eu acho que é oportuno convidar a todos para conhecer o avanço que o governo federal deu nessa área. O Brasil vai se igualar certamente aos melhores centros do mundo. Eu posso afirmar isso sem nenhuma dúvida porque estamos muito empenhados em desenvolver tecnologia e capacidade de predição no Brasil. Walter Lima da Rádio Nacional AM aqui de Brasília. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Aproveitando então mais essa oportunidade, secretário, quer dizer, é comum a gente verificar a atuação do pessoal da Defesa Civil quando a tragédia já está posta, o pessoal chegar para tentar retirar o morador que, sabidamente, percebe que está numa área extremamente perigosa, mas, mesmo assim, reluta, não quer sair, ou seja, ao que parece, lhe falta a informação necessária. Então, eu pergunto ao senhor, existe também o trabalho nas Defesas Civis com a população? Agora há pouco o senhor falou justamente na questão do treinamento, do simulado, mas existe essa preocupação nesse campo do simulado, da prevenção, de trabalhar com a população antes, já que todo ano sempre vai acontecer ali a chuva, a inundação, a possibilidade do deslizamento de terras, quer dizer, existe essa preocupação de trabalhar com a população antes do fato em si, para justamente, para que na hora da presença da nossa Defesa Civil, para retirar esse pessoal, ele compreender, esse pessoal compreender a importância de realmente sair e não ficar relutando e permanecer ali e correndo risco de vida, secretário? Existe, Walter. Agora, é preciso que a gente trabalhe, tem uma máxima na Defesa Civil muito antiga. Defesa Civil somos todos nós, todos nós temos um papel na Defesa Civil. E aí, a gente se refere justamente ao papel do cidadão. Quando você vê que existe em áreas de risco, a população, ela obstrui os bueiros, ela retira a vegetação natural das encostas, ela faz uma puxadinha na casa, ela contribui para que aquela área de risco se agrave, se atenue o problema. Então, essa relação com a comunidade, essa relação com a população, ela é antiga, e ela existe. O que nós temos, na verdade, é uma resistência cultural muito grande. Quando nós vamos a algumas regiões para fazer retirada de pessoas que estão em áreas de risco, o alerta é muito alto e elas se negam a sair do local, você, por aí, você já percebe que nós passamos por um processo de mudança cultural. Eu já tive em algumas experiências em outros países e nós vemos muito claramente que o caminho é a educação. Se você educa a população para enfrentar os desastres, certamente, ela vai... Aquele jovem na escola, nós vemos isso muito na televisão, o jovem faz treinamento, por exemplo, no Japão, para-se um dia para fazer treinamento para enfrentar um desastre. O jovem para, a escola para, esse treinamento é feito. Aquele jovem, quando vai para casa, ele comenta com o pai dele, comenta com a família dele. E aí, há um processo de mudança da cultura. Nós estamos precisando fazer isso no Brasil. Nós já fazemos isso. Agora, essa resistência cultural, ela é antiga, é um paradigma. Nós vamos ter que vencer isso, mas, respondendo diretamente ao que você perguntou, há sim, há um treinamento com a população, há uma preparação. A defesa civil trabalha com fases, né? A fase de prevenção, a fase de reconstrução, a fase de recuperação, são as fases. E na fase de prevenção, nós nos aproximamos dos municípios, trabalhamos diretamente com as CONDEX, as Comissões Municipais de Defesa Civil. Fizemos isso no ano passado em mais de 20 municípios no Brasil e em mais de 10 estados, que são aqueles de maior recorrência. E vamos continuar fazendo isso. O que eu preciso é que o prefeito me ajude, o governador me ajude e que o cidadão tenha consciência do seu papel nesse contexto. é muito fácil, Walter, cobrar só da Defesa Civil Nacional porque é que aconteceu e nós estamos chegando depois. Mas, olha, na verdade, quem está lá na ponta é o município. Nós fazemos treinamento, descentralizamos recursos do orçamento e isso se repete. Então, nós temos que cobrar um pouquinho de cada um o seu papel. Obrigada, Walter Lima, da Rádio Nacional AM de Brasília por sua participação aqui no Brasil em pauta. vamos agora à Goiânia, em Goiás, falar com a Rádio Brasil Central. Quem pergunta é a Luzini Gomes. Bom dia, Luzini. Bom dia, bom dia, secretário Humberto Viana, bom dia a todos os ouvintes do Brasil em pauta. O secretário, o senhor falou aí no final sobre a questão de cobrança e eu gostaria de falar sobre essa relação da secretaria com os estados e municípios porque muitas vezes já na atuação no desastre, tanto o estado quanto o município, reclamam muito da questão de verba. Não tem verba para poder comprar equipamentos que sejam suficientes para atuar com mais precisão, com mais eficiência nesses momentos. Como é, então, essa relação com os estados e municípios? Quer dizer, eles têm que procurar a secretaria ou a secretaria tem algum trabalho para buscá-los, para que oriente também, né, a tanto estados quanto municípios sobre o seu papel? Bom dia, Luzini. Nós mudamos um pouquinho o procedimento. A história da defesa civil é montada em cima do seguinte princípio. Sempre que ocorre qualquer desastre em qualquer estado ou município, os prefeitos e os governadores recorrem ao governo federal em busca do orçamento para a recuperação e reconstrução de suas cidades e de seus estados. Mas, por determinação da presidente Dilma, nós invertemos isso um pouco esse ano. Isso é uma mudança também de procedimentos da defesa civil. Nós fomos aos estados. Então, foram criados grupos de controle e operação do governo federal formado por aproximadamente 20 pessoas em cada estado. Então, como é que isso funcionou? Tivemos várias reuniões na Casa Civil com a ministra Gleisi, com o ministro Fernando e com vários outros ministros para que nós chegássemos ao entendimento de que era preciso compor grupos de controle operacional das ações de defesa civil. E formamos com geólogos, meteorologistas, agentes de defesa civil, especialistas, engenheiros, para que nós fôssemos lá no estado dar suporte. Então, nós temos hoje instalados esses grupos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, que é onde hoje nós temos maior problema de recorrência. E isso, certamente, facilitou muito o mapeamento de risco, o procedimento para a consolidação dos recursos orçamentários chegarem aos estados, a orientação técnica de como fazer para montar os projetos, os grandes projetos estruturadores. Todo esse trabalho, hoje, nós estamos saindo do governo federal, daqui do centro em Brasília, para estados e municípios. Mas, ainda dentro do contexto da sua pergunta, não é que exista dificuldade para o orçamento. O que existe, na verdade, é dificuldade de boa qualidade de projetos. Isso é uma carência em todos os segmentos do serviço público. Você precisa de projetos de boa qualidade. E os projetos, às vezes, quando vêm para aqui, para nós, para pedir recursos, às vezes, ele não consta nem o valor que o município está pretendendo. Isso é só para você ter uma ideia da dimensão da questão do projeto. Você mandar fazer uma cobrança onde você nem especifica o valor do que você pretende, um relatório fotográfico, um atestado de posse da área onde você vai fazer uma construção, faltam elementos básicos. Enfim, é a qualidade do projeto. Para isso, o governo federal, mais uma vez, avançou. Estamos disponibilizando no orçamento algo em torno de 20 milhões para ajudar na elaboração de projetos, que deveria ser uma tarefa específica lá do município, do estado. Mas o governo, a defesa civil, já tem recursos para isso e nós vamos poder disponibilizar também. Ok. Obrigada, Luzini. Infelizmente, não dá para você fazer uma segunda pergunta, porque nós estamos com o tempo bastante avançado e ainda temos algumas emissoras. Vamos, então, à rádio Onda Sul FM, Francisco Beltrão. Quem pergunta é Larissa Mazalotti. Olá. Olá. Bom dia, Edla Lula. Bom dia, ao secretário Humberto Diana e a você que acompanha o Brasil em pauta de hoje. Eu estive, no início deste ano, há poucos dias, em Brasília, na Casa Civil, onde prefeitos aqui da minha região, o sudoeste do Paraná, estiveram conversando com a Casa Civil para buscar recursos de auxílio para os agricultores que foram atingidos pela estiagem do final de 2011, começo de 2012. Inclusive, tivemos também a participação de técnicos do Ministério da Integração Nacional da Defesa Civil. Por isso, eu gostaria de perguntar a respeito do critério para o decreto de emergência no que se trata aos 10% do PIB. No entanto, aqui na nossa região, quando acontece esse tipo de evento como a estiagem, por exemplo, a seca, acontece que não acaba atingindo os 10% do PIB comercial, mas, de certa forma, há uma perda geral da produção. Existe a possibilidade de uma mudança nesse critério, é o que os prefeitos aqui da nossa região sentem muita falta de uma segunda alternativa para municípios que têm essa produção agrícola, mas que têm muitas indústrias e não conseguem atingir os critérios. Bom dia, Larissa. Esse procedimento, em relação aos 10% do PIB, ele está sendo revisto. Nós descentralizamos uma equipe, eu estive aí, eu acho que é o estado que eu mais visitei, foi Santa Catarina, nos últimos 12 meses, e nós tivemos aí bem recentemente, essa equipe que está instalada na região da estiagem, ela tem a coordenação da Defesa Civil Nacional com vários técnicos de outros ministérios fazendo um levantamento de como isso vem ocorrendo, já está se tornando, já tem mais de 10 anos que tem estiagem, para você ter um comparativo, existe a questão da estiagem no semiárido nordestino que já tem mais de 30 anos, e na região sul, mais precisamente no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, isso já vai próximo dos 10 anos. portanto, o procedimento que estamos adotando é de fazer estudos para tentar soluções, em busca de soluções mais definitivas para enfrentar a estiagem. Larissa, esse assunto é relativamente novo na Defesa Civil no que diz respeito aos procedimentos, mas nós estamos com os relatórios já em estado bastante adiantado dos técnicos que estão aí em Santa Catarina fazendo um estudo mais aprofundado da questão da estiagem no estado de Santa Catarina, para que a gente possa ter um dado mais concreto. Muito bem, obrigada por sua participação aqui no Brasil em pauta a você, Larissa Mazalotti. Vamos agora à Rádio Tribuna 590M em Vitória. Quem pergunta é Adriano Dutra. Olá, Adriana Lula, tudo bem? secretário Humberto Diani, ouvinte que nos acompanha pela frequência 590 aqui na Grande Vitória pelo site tribunalline.com.br e enfim a todos que nos acompanham pelo Brasil do programa Brasil em Pauta. Secretário, minha pergunta é muito simples, é sobre o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais, o SENAG. Bom, com esse investimento inicial de 30 milhões de reais, o Ministério previa a instalação de novos equipamentos, de tecnologia, de informação para aperfeiçoar os trabalhos de planejamento, proteção, controle e logística já desenvolvidos pelos centros. Sendo assim, minha pergunta é a seguinte, o que esse investimento representa exatamente em deprimento ao que já temos hoje, secretário? Bom, eu, bom dia Adriano, eu acho que já abordei aqui de forma, em perguntas anteriores, que o nosso centro de gerenciamento, ele existe formalmente desde 2005. Então, o que representa hoje um acréscimo de 30 milhões de investimentos nesse centro? A modelagem que ele estava construído anteriormente, primeiro, era no próprio prédio do Ministério da Integração Nacional. Então, ocupava quatro, três salas do Ministério e com equipamentos e técnicos que, praticamente, eles replicavam as informações dos institutos que monitoram clima e tempo. Com esses investimentos, o que é que nós fizemos? Primeiro, fomos para uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, lá no Censipan, no setor policial, que dá toda a condição para que a gente possa ter o monitoramento, o acompanhamento e o controle rigoroso do que está acontecendo nos estados e municípios que estejam enfrentando qualquer evento climático extremo. Esses 30 milhões também nos deu a possibilidade de contratação, como já disse, de mais de 50 especialistas que estão em fase de concurso agora que envolve meteorologistas, geólogos, engenheiros, assistentes sociais, estatísticos, que vão nos dar a condição técnica necessária para fazer uma avaliação segura dos dados meteorológicos que chegam a nós através do CEMADEM. E a aquisição dos equipamentos de tecnologia. Como já falei, o hardware é o equipamento mais importante que está sendo desenvolvido para que a gente possa ter um controle ideal de todos os dados que nós temos. Obrigada ao secretário Humberto Viana por sua participação aqui no Brasil em Pauta. Humberto Viana que é secretário da Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. O programa Brasil em Pauta é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E a vocês ouvintes, âncoras de emissoras de rádio que participaram conosco desse programa, o nosso muito obrigada e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade.